Aô pessoal, estamos ao vivo aqui na Avenida 91,7 A rádio mais diferente aqui, de aqui da UANA e região também, né? Acho que não tem coisa igual, né? E vamos dar boa tarde para o pessoal da bancada Que hoje tem agregados, tem entrevista maravilhosa Vou começar com o nosso mascote, né? O nosso representante mais importante da nossa bancada Adivinha quem que é? Oi vizinha, boa tarde Oi, tudo bem meus amores, meus queridos? Que saudade que eu tenho de vocês Foi um sábado só longe de vocês, mas estou aqui com saudade Sabe quem que eu pensei que era? Era o advogado Também, o advogado é o segundo mais importante É o primeiro Ah tá, obrigado Boa tarde, advogadão Boa tarde, olá pessoal Fala o seu perdão Seu perdão é bom, maravilhoso Ah, o advogado que luta pela causa das monas Dos manos e dos... Esqueceu Esqueci meu perdão Sabe que Guilherme, isso é cachaça Ah, Guilherme, você que me atrapalha aqui Desculpa, você me perdoa? Te perdoa Vamos voltar e vamos fazer de novo Ah, depois eu lembro o perdão Quero dividir meu microfone aqui, Pink Pode dividir aqui comigo Aí você fica aqui no... Cuidado, Pink Você aguenta erguer a perna? Tá perdida? Senta aqui A Pink chegou agora atrapalhando o programa Senta aqui, ó Chegou a Pink Eu esqueci meu perdão Todo poderoso, Pink Então, boa tarde, Pipeiro Opa, boa tarde, boa noite pra todo mundo aqui no Leandertal Show, né? Aqui na Rádio Avenida Alegrando o começo de noite com muita alegria, tá certo? Queria agradecer o pessoal da bancada de novo Por ter me acolhido nessa família Leandertal aí Graças a Deus, mais um sábado Animado Animado E também Com muito sucesso também aí pelas entrevistas também, né? Boa tarde, Pink Tudo bem? Pode falar aqui com o meu microfone aqui também Boa tarde, gente Tudo bem com vocês? Chega mais perto aqui, Pink Ela tá com medo Gente, vocês estão vendo assim Só ela aperte os botões aqui A Pink tá com medo do Leandro hoje Não vai esquecer de mim Boa tarde, Guilherme Não vai esquecer de mim, não Primeiramente, queria agradecer a todos os ouvintes da Rádio Avenida E todo mundo que... Só um pouquinho Ó, Pipero, desliga o celular, cara É... Agradecer a todo mundo que assiste a gente no Facebook E também aqueles milhões e milhões de seguidores da Paz na Avenida Do Leandertal Show E da minha também Dile ruim, ruim É muito ruim Ruintuber E... Vamos seguir firme aí na luta, né? E o bordão E não posso esquecer disso Esquecer disso Beijo do gordo e magro E vai Vai, Capivara Veia Vai, Capivara Veia Vai E nós estamos com uma agregada Que eu senti um cosplay aqui Sentiu uma liga na fantasia dela Aqui na roupa dela Separada da maternidade Já curti, hein? Quem é o Leandertal aqui, hein? É verdade Ouvir dizer que quem tá na mesa hoje é o... O impostor O impostor É, o impostor Sai daí Dá o microfone pra ela agora Não, sai aqui Tá sendo gravado, hein? Nós estamos ao vivo Vai lá, passa Passa lá pra ela Dá boa tarde Como que é seu nome mesmo? Não Eu não mordo Dá pra ela falar aí agora Segura Então tá bom Oi, boa tarde Boa tarde Fala mais perto do microfone, por favor Fala um pouquinho mais perto aqui Boa tarde, galera Obrigada pelo convite aí Vocês Vai ser uma honra Estar aqui com vocês Vim aqui Reaver o meu local Né? Verdade Quer saber se eu tinha um impostor aqui Passando Já cheguei causando E... Ah, mas seu chapéuzinho é mais bonito que o meu Mas eu gostei mais do seu Como eu tô com poeira Mas o seu tá mais conservadinho Eu tava guardado no fundo do armário Saiu do armário agora, amiga? Eu tirei meu chapéu do armário Qual que é seu nome? Qual que é seu nome mesmo? Leandertala 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 Muito bom Leandertua Não, eu me chamo Tainara Mas posso mudar o nome também Se for, né? O caso, me chamar Leandertal O Leandro tá batizado, né? O Leandro tá batizado desde os 5 anos Você já era E vamos parar de enrolação Vamos começar a nossa entrevista Nosso convidado já está aqui Muito simpático Muitos aqui de Aquidauana devem conhecer Ou já devem ter visto já O seu Lorival Ele é Ó, é uma lista de coisas que o seu Lorival faz, né? Ele, primeiramente, ele é massagista também, né, seu Lorival? Sim O senhor também Deixa eu tentar lembrar O senhor também é Dá palestras também, né? Ah, que mais? Que mais que ele faz? É o massagista Levar na casa do artesão Não, o artesão Faz também trabalho lá na Faz trabalho de artesanato E faz parte do projeto Bocaiúva, né? Projeto Bocaiúva, né? Tudo isso? Tem mais, seu Lorival? Tem mais, seu Lorival Se apresenta pra gente Tem mais um pouco Tem mais um pouco? É, verdade Fala aí Então, seu Lorival Ó, o meu ouvinte Boa noite Estou aqui à disposição de toda a bancada aqui, para inteira Pergunta O que vocês precisarem Então, vamos aplaudir aqui, seu Lorival A lenda Hoje chegou o dia do seu Lorival, hein? Leandro, segura a língua Então, seu Lorival, primeira coisa Eu quero que o senhor se apresente O pessoal que tá escutando Sim Eu sou Lorival da Silva Santo Deficiente visual Perdi a vista com 8 anos de idade Cirurgia mal feita Nasci na cidade de Aquidauana Na colônia Pulador Tenho 66 anos de idade Eu sou Massa terapeuta Artesão Projeto Bocaiúva E dou palestras nas escolas E ainda trabalho com as pessoas com depressão Eita, é uma lista de coisas, hein, senhor Lorival? O senhor quase falou todas as nossas perguntas Quase respondeu antes de a gente perguntar Então, a primeira pergunta que eu queria saber Mas como que foi? Você falou que você perdeu uma cirurgia Mas quantos anos? Conta essa história pra nós Eu tinha 8 anos de idade Eu fui fazer uma simples raspagem na vista Que era pra tirar tipo uma catarata Mas não é catarata, é aquela pelinha que cobra a vista E o médico, em vez de fazer a raspagem Ele cortou os dois nervos ópticos E deixou cego total E aí, o que que aconteceu? Fiquei parado Aí fui enfrentando as barreiras As dificuldades na vida O sonho da minha vida era estudar Era ser alguém na vida Cheguei, fui procurar escola Bater a porta na minha cara Falar que não tinha escola para cego Aí, fui para Campo Grande Estudei no Instituto Sul Mato Grosso Eu fui para o centro para cego Me formei Peguei várias capacitações E aí, vim para aqui da ONU Trazer um pouco de... gerar um pouco de emprego E geração de renda para as pessoas na cidade E ver o que que é a dificuldade que as pessoas enfrentam Principalmente a barreira do preconceito Que olha que não é fácil a gente perder a visão E enfrentar um banco de escolar Antes de fazer essa pergunta, vizinho Só para perguntar assim O senhor acha ofensivo a gente falar Quando alguém chama você de cego Ou tem que chamar de deficiente? Não, não Pode chamar de cego Não tem problema Só que a gente não fala A pessoa é portadora de deficiência A pessoa fala com deficiência Mas pode chamar de cego Para mim tem problema e eu não Mas qual que o senhor acha mais correto? Não, o que a pessoa quiser falar É que não é difícil, né? Não, não é difícil, não Portador é como o senhor falou assim Portador é a pessoa que porta uma doença E a pessoa com deficiência é a pessoa que tem aquela deficiência Ah, entendi Vai, vizinho Você ia perguntar? Eu interrompi Agora eu perdi Agora eu me perdi Deu branco Deu branco aqui agora Me perdi Pula outra Vai, então vai, Guilherme Vai procurando aí Você está aí, olha Estou procurando aqui que eu estou compartilhando aqui Não tem o Tiburcio O Tiburcio lá é muito uma vaga Eu queria saber, seu Lorival Sim Mas já cedo assim Mas já Não vai com pressagem Pode perguntar O Tiburcio é o cara mais língua preta que tem aqui O Tiburcio lá Eu queria falar Quando o senhor faz a massagem na mulher e no homem São tudo igual ou na mulher o senhor faz mais diferenciado? Não 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 É Com maldade A gente tem um treinamento em ética profissional O mesmo que a gente faz com o homem Faz com a mulher Restringindo algumas partes do corpo O senhor Lorival Aproveitar o embalo Sim Já aconteceu uma coisa O senhor está fazendo massagem lá A pessoa está relaxada E de repente Escapa um peito Não Quando a pessoa está com muito gases acumulado Tem que sair Não pode ficar preso Verdade Fica Se fermer já é outros 500 É Não vem disso que o gordinho não é sabor Não é figuro Não Se o Lorival está apontando para nós também Para chegar aqui o senhor Lorival estava apontando aqui também Que o pessoal chega Gente o Gui está atentado Caute mal Caute mais gente Alguém me segure Alguém tire ele daqui Segurança pega ele Produção produção Tira o Gui Chega Chega né Por favor O nível já está né O senhor Lorival Um cara culto aqui Um cara com muita coisa Muita história para contar Peida lá Não Mas acontece o seguinte Vou explicar para vocês Muitas vezes a pessoa usa a palavra popular Mas é solta de gases É normal Sem ter problema nenhum não Isso aí também não é ignorado A pessoa falar também Com todo respeito senhor Lorival A pergunta do Tiburcio Lopes Não Pelo amor de Deus Eu já sei o que é Pode perguntar Você tem que inventar outro nome Que esse nome Todo mundo já está descobrindo Não Esse nome não é Não Mas o Manu Eu quero saber Uma coxinha já perguntou Já descobriu A Nara É que Tipo assim Nunca você dá uma escapadinha na mão Não na hora da massagem Não Não pode Não mas Cidente Isso é isso Se você fizer isso aí Você está tirando o Fator de você fazer o tratamento Cérebro Não Mas tipo assim Acidente Escapou porque ele está meio liso Chega Vai fazer um acidente desse E você perde o seu trabalho Chega Que absurdo essa pergunta Pode perguntar Não tem problema não Estou preparado O senhor Lorival Sim Eu quero tirar uma pergunta Para o senhor Faz uma pergunta séria É Pode perguntar Não Eu estou fazendo sério Eu não faço a credibilidade Qual a maior dificuldade De um cego morar em Aquiduana De um morar? É A dificuldade Dificuldade É a mobilidade urbana Do município Não é só aqui da ONU Entre quase todo o Brasil Como assim As calçadas Ah mas senhor Lorival As calçadas Acho que nem é nós Que é normal Consegue andar Não Não é de buraco Não é tipo assim As calçadas Tem uma que é mais alta Outra que é mais baixa Não tem como Nós que vamos andar Assim Nós que já enxergamos Já tropeçamos Imagina E não é só aqui Não é em quase todo o Brasil Mas senhor Lorival O senhor não anda sozinho Não Aqui e aqui da ONU Eu ando acompanhado Mas em Campo Grande Eu ando sozinho Sozinho Só botou a serviço Através com a bengala A bengala do senhor Tem as cores? Não Ela só você vai batendo no chão Não Mas a Acessibilidade? Não A bengala Geralmente Eu li alguma coisa Que a bengala vem em cores Tem umas que vem em cores Tem umas que vem em branca Isso Que é de acordo com a Se é baixa visão Se é deficiência Se é deficiência É verdade Se é deficiência total É Eu também É outro tipo Senhor Lorival Você já caiu? A do senhor não é Não É normal Não é É a branca normal É a branca normal Normal Entendi Senhor Lorival O senhor já caiu aqui Que dá lá no caso dos buracos Que tem bem pouco Não Já levei Foi muito Não Caiu Caiu não Só atropelado de bicicleta Nas calçadas Ah Seu bicicleteiro Olha lá Pipeira Pipeira Você que anda de bicicleta Eu vou te dar uma surra Não Vou te dar uma surra Pipeira Se você fazer de novo Você está morto Não Não faço isso Não Bicicleteiro na calçada A gente já foi O senhor Lorival O senhor já usou o cão guia Ou só a bengala mesmo? O cão guia O cão guia Aqui no interior de Mato Grosso Aqui no interior de Mato Grosso É meio difícil de usar Porque tem muitas restrições ainda Mas nessas cidades grandes já tem O cão guia Mas aqui Mas tipo assim Por que que não tem aqui o senhor sabe? Por que o motivo? Não Não Por causa que E é muito caro Para você ter um cão guia Ah é? Para você ter um cão guia hoje A manutenção dele é a média de 4 a 5 mil reais Eita Eu tive uma ideia E o treinamento é de 30 mil reais A gente só tem uma vivência de 8 anos E o cão guia também Muitos estabelecimentos não aceitam a entrada de cão Não É Muitos estabelecimentos Tem estado que tem lei Que permite o uso do cão guia permanentemente Mas aqui no Mato Grosso do Sul não Mas a gente com a bengala E agora com os dispositivos que estão colocando os celulares Com os aplicativos Você vai em qualquer lugar Sem precisar de De acompanhante De acompanhante Por exemplo, se eu quero vir aqui na avenida Estando já instalado no meu celular O aplicativo Eu venho aqui certinho Eu tive uma ideia Como que tem muita capivara Por que a gente faz capivara guia? Aqui que dá Boa, né? O que você acha, hein pessoal? Não, é só descer a dela Não, usar capivara, senhor Marival Como guia Não, não dá Não dá As bichinhas deixam A pessoa vai na natureza O senhor Marival Então a pergunta agora é mais séria Não tem problema Chega de fazer essas perguntas Não pode Eu acho que vai ter mais perguntas pesadas ainda Eu não fiz nenhuma Eu estou super interessado no projeto Boca e Uva Quero muito saber do projeto Boca e Uva Vocês fiquem aí massageando Não Não, vamos por parte Vamos fazer igual o Jack O senhor Marival Ele liberou, viu pessoal? A gente faz essas brincadeiras Né, senhor Marival? Não, eu falei para o professor Fazer tudo quanto ele pergunta É, viu? Vocês... Você não vale perguntar Quantos dedos tem aqui? Não, respeita Não vai para o céu, hein? Viu? Ó, eu posso responder essa sua pergunta Ó, ó Presta atenção O senhor Marival vai falar aqui, ó Viu? Por enquanto eu não posso te responder Mas quando tiver instalado o aplicativo no celular Eu posso te responder Toma, distraído Vai Não vai dormir à noite, hein? Olha que baixo da asa é essa Vocês não vão perguntar? Eu vou perguntar Pergunta sério Vou perguntar Seu Marival Volta lá na massagem Quais que são os benefícios da massagem? Os benefícios É massoterapia que o senhor faz? Massoterapia Eu sou massoterapeuta Isso Qual que é os benefícios? Os benefícios é para relaxamento Para a pessoa que tem estresse Para a pessoa que tem tristeza Tem ansiedade, depressão e pânico Para a pessoa que tem vários tipos de doença Quando eu detecto uma doença Eu já mando procurar um profissional na área Aí depois a gente faz uma ponte Entre o profissional da área E aquela doença que a pessoa está sentindo Por exemplo, se é uma pessoa Um ortopedista, um fisioterapeuta Mas a massagem ela relaxa muito Seu Marival, eu tenho quatro vértebras machucadas Eu poderia fazer a massagem? Pode, relaxante Relaxante? Deve, deve fazer Deve fazer Você vai falar que eu vou mandar fazer um exame na cabeça, né, Lendo? Também, também Onde que fica? Seu Marival, onde que fica? Seu estúdio, o telefone para entrar em contato? Eu trabalho na área social Que ainda não abri a rap Mas é social Fica na ponte da loja 1841 E o telefone é 39774483 Gente, se vocês quiserem o serviço Seu Marival, repete pra gente Seu Marival, o telefone de contato do senhor 39774483 E eu faço sempre um trabalho, assim, social mesmo É por caridade É, você compra por taxa mínima Sim A primeira sessão é Qual é o valor na... Exato, não paga nada Nada? A primeira sessão não? Não É, a primeira sessão é 40, 50 minutos Foi uma avaliação completa Amostra grátis? É, e depois é 15 reais a sessão individual Ou 100 reais, 10 sessão Por isso que eu falei, é social Seu Marival Gente, eu indico porque ele... O dia que eu fui lá falar com ele Ele fez... Pô, ele é perfeito É perfeito Seu Marival, é o seguinte Tem alguma diferença Do mago pra gordo Porque eu sou gordinho É mais caro ou é o mesmo preço do magrinho? Não, é o seguinte Agora eu vou explicar pra vocês As pessoas que são rechonchutas Como se diz a história Ossos largos Ossos largos Um pouco gordo A gente faz a drenagem infática corporal Tô gostando Seu Marival Tem interesse Seu Marival Sim Como que você sabe Se a pessoa foi pela primeira vez Ou pela segunda vez Eu conheço pela voz Eu faço o protocolo de entrada Não adianta você querer mudar a voz Viu, Pink, seu malandro? Ô, Pink, malandro Você não vai chamar Ai, seu Marival Amanhã você chega Seu Marival Não Vamos bem, uma hora você que acha Vai dar uma sábio, seu Marival A gente conhece Seu Marival, uma pergunta Que eu tava vendo uma entrevista Uma pergunta Você imagina Quando você tá conversando com a pessoa Você tenta imaginar a pessoa Como ela é, mais ou menos? Sim Quando a gente chegava um pouco A gente tava pra imaginar Agora a gente joga pra cegueira É Mas como que você imagina Que eu seja, mais ou menos? É bem complicado, né? Só vou dar uma dica, Salon Ele vai Cabeçudo Cabeçudo Bastinho Passar a mão na testa Outra coisa pra explicar pra vocês também Na hora da... O deficiente visual total O cego total Ele não conhece dinheiro Se ele falar que ele conhece É que ele enxerga um pouco Outra coisa também A gente O cego Ele aprende a lavar Passar Cozinha Fazer de tudo dentro de uma casa Ele não tem restrição Porque não sabe se tem a família Toda a vida pra cuidar Só não gosta de limpar a casa Limpar a casa, né? Sabe por quê? Porque a gente tem que ficar descalço Porque os olhos da gente É os pés Mas o restante é... E o senhor cozinha bem, senhor Leival? Mais ou menos Dá pra quebrar o galho Aí sim De fora não morre Tem algo que você tem medo de fazer Ou não gosta de fazer na casa? Não Não, não tenho medo não Eu já falei Essa coisa pior que tem É mexer com a eletricidade Ah, e o senhor Tá de parabéns, né Leival É o cara O rapaz aí Ele viu lá O dia que ele foi lá Eu mostrei pra ele Eu que fiz a instalação Tudinho no salão lá O senhor Leival O senhor tem alguma namorada aí, senhor Leival? Não Não, nunca quis que azar Não quis, não O senhor tá certo Eu vou fazer o grupo Eu vou explicar pra vocês o seguinte Explica porquê Ele viu que ele tá aqui já Encalhado A gente vai arrumar uma companheira Pela profissão, por exemplo De massa terapeuta É briga todo dia Porque começa o ciúme doentinho Isso é verdade Então é melhor ficar sozinho Também concordo O Guilherme também concorda Concordo A minha ex virou massagista Verdade É pior que é verdade É pior que é verdade É pior que é verdade Então Ai, dor de corno Não tem nada Não, eu sou eu O pai vai dar namoro Eu acho que o O padre vai dar namoro Com o senhor Leival E com o Guilherme também Não, é o Guilherme que tá mais desesperado Não Não, não tô assim não Viu, Guilherme? Tá assim Dá mais dicas aí, senhor Leival É só você pra conquistar uma garota É só você ter chave Tem muita cal Não tem Não, valeu Não tem nada Não vai Não vai Não vai Eu sou muito ansioso, senhor Leival Acho que vou ter que fazer uma massagem lá pro senhor Você vai ter que fazer comigo uma psicomassagem Vai lá no psicológico Eu vou dar pro seu Leival Vou fazer essa massagem Explica isso, Leival A psicomassagem A psicomassagem é onde você vai trabalhar o sistema que ele é ansioso Mas como que o senhor trabalha isso aí? Através, trabalhando a mente A mente também Conversando Vai massageando e conversando Comigo vai ser uns tapas na cabeça Vai ser uns tapas Com certeza que vai ser uns tapas Com modícia Com certeza que vai ser tapa Tapa não Não, não pode Vai ser um cacetete na cabeça do Guilherme Uma pergunta aqui Sim Como que é? O senhor fez curso tudinho pra fazer essa? Eu fiz um curso de massaterapia em Campo Grande com um professor japonês No Instituto São Mato Grosso do Paracelo O básico, o primeiro, foi 136 horas Duas horas teóricas e 134 práticas E todo mês eu estou fazendo reciclagem E fazendo mais, estudando Estou estudando por os vídeo-aula Terminar esse curso completo é 1.500 horas Ah, é? Parabéns, seu Leival Quando o senhor fala estudando O senhor sabe ler braile, então, também? Sim, eu leio o braile e ensino o braile Ensina também Se você quiser aprender voluntariamente E outra coisa também Que vocês não estão sabendo ainda Que tem agora Professor de audiodescrição Por exemplo A menina, ela Se eu estou aqui na sala Ela pode descrever Tudo na sala pra mim Ela vai São professor de audiodescrição Vai descrevendo tudo E pro cego Então o cego vai acompanhando a pessoa Interessante É porque ela vai perguntar Tipo assim, ó Tem gente que vai no cinema Pra cá explicando, né? Sim Essas são as pessoas de audiodescrição Até um canal de televisão aqui no Brasil Que ela já tem Na chamada dela Ela fala audiodescrição Aqui que dona tem Alguém que trabalha assim ou não? Hã? Aqui que dona tem alguém que trabalha assim? Não, não, não Não? Eu já estou capacitando várias pessoas Outra também que nós temos É o audiolivro O audiolivro, então a gente lê Ouve qualquer livro Que tiver A gente ouve através do CD Audiolivro já Até eu de vez em quando Eu curto audiolivro Porque a gente está fazendo alguma outra coisa E escutando o livro É bom Eu gosto A gente lê muito romance E muitos livros assim Na parte da saúde Não, e existe agora aplicativos também, né? Tem aplicativo Que facilita também, né? O senhor mexe no celular? Mais ou menos Eu já estou fazendo curso de informática No Instituto Paracel Mas no celular No Zara, o senhor mexe? Sim Já caiu no gemidão? Ah! Isso é normal Não Sempre tem alguém que Você vai descer de tobogã Você vai descer de tobogã Para o seu olival Você não vai para o céu Pelo amor de Deus Vai descer de tobogã Para o inferno Não Você vai descer de tobogã Ó, tem pergunta aí Que ainda Não caiu ainda Mas vai cair Vai, vai sair para você Você O senhor do braço Sabe por que, senhor do braço? Quando a gente também Distreia A gente clica no vídeo Que esses filhos da mãe mandam Aí de repente Estava lá no mercado De repente Eu cliquei para assistir o vídeo Aí de repente Caiu no gemidão Foi o Tiburcio Lopes que mandou É, o Tiburcio Lopes Cara, esse gemidão seu É muito feio Guilherme Ele torta a cara, gente Mas caiu no cu, cara Semana passada Esse gemidão Beste está morrendo Descortejado Vamos fazer a última pergunta Para encerrar o bloco Porque tem uns comerciais E chega do Tiburcio Agora tem comercial Que chique O Leandertal Show com o comercial Quem diria Então, né As coisas estão melhorando Estamos ricos Agora sim Pode fazer a pergunta Quer fazer a última pergunta Para o senhor Lourival? Quer que eu deixe? Estou brincando Passa para o outro Que eu já falei O Caminho Pipeiro Que solta muita pipa no banheiro O senhor Lourival Sim É Assim Calma aí É muito normal Alguém querer ajudar O cego E acabar atrapalhando Não Tem pessoas que é Que vão tentar ajudar E atrapalhando Por exemplo Eu vou dar um exemplo Porto e rápido Você está cruzando na rua Uma pessoa fala assim Você quer cruzar? Não Eu falo Não Não Aí a gente fala Quero Vou voando Quero Aí o que você fala? Dá licença Eu pego no seu braço Não Eu pego no seu braço Aí se ele vai pegar No braço da gente Se Deus lhe Acontece um acidente O céu que se dane Salve a vida Então é o senhor Que tem que pegar no braço A pessoa Pega no braço da pessoa Pede licença E pega no braço da pessoa Então o senhor Prefere pegar no braço da pessoa Não É porque você tem mais segurança E a pessoa está segura Porque se ele Ele está pegado no seu braço Se ele vê um apuro Ele só vê a pessoa que se vire Senhor Lourival Vou dar uma ideia para o senhor A última pergunta Na hora que alguém fazer isso com o senhor O senhor empurra na rua Empurra Que aí o carro vai passar por cima Senhor Lourival Cara Eu estou vendo um monte de processo Chegar aqui Eu não vou defender ninguém não Eu não vou defender ninguém Ninguém aqui vai para o céu Vai descer todo mundo De escada rolante para baixo Então vamos lá Faz a pergunta aí Tem uma pergunta do ouvinte aqui O senhor Lourival Sim O Silvio Júnior Mandou lá no Facebook Comentou lá a foto nossa Tem alguma diferença Entre massagista e quiroprático E qual das duas profissões curte mais? E por que? Uma porrada de perguntas Esse Silvio Júnior Esse Silvio Júnior aqui Mandou O burrinho aqui Não tem problema O senhor consegue explicar O que é um cada um? O senhor consegue explicar? Massa terapia eu consigo Porque eu já fiz o curso Eu posso falar Massa terapia é onde você trabalha Para descobrir todos os pontos do corpo Através dos testes Que são a reflexologia Que tem mais de 112 pontos E aí você trabalha Todos os órgãos do corpo Agora o outro Eu não posso responder Porque ainda não fiz esse curso Obrigado Silvio Júnior Ele que está na audiência Como sempre Sou o Lourival Sim Em aqui da One e Anastácio O senhor sabe dizer Quantos deficientes visuais tem E o ano passado o senhor fez uma marcha Uma caminhada também Na Agua Cumprida E esse ano vai acontecer de novo Vamos fazer de novo Olha Os dados que a gente Ainda não temos completo O único dado que a gente Ainda foi do IBGE Nós tinha 113 pessoas com deficiência Com várias deficiências Aqui da One e Anastácio Aqui da One Só aqui da One Só aqui da One 23% da população Tinha alguma deficiência Essa é comprovada Do censo de 2010 Que ainda não está atualizado esse ano Aqui em aqui da One Agora que eu atendo Que manda para o Instituto de Cego Nós estamos com mais de 30 a 40 deficientes Cego total e baixa visão Que está sendo acompanhado em Campo Grande Em treinamento Aí tem uma associação? Tem O Instituto Somato do Processo para Cego Ele acede em Campo Grande E eu represento ele de Terenos Atores Irmãos Aqui da One, Anastácio Miranda e Botoquena Onde faz os encaminhamentos para lá Entendi Vai aqui, vai lá Pode perguntar Vai, Pique Vai, Pique Vai, Pique Pode ir O seu Lourival Sim Explica como que nasceu o projeto Bocaiúva O projeto Bocaiúva Ele nasceu através de uma pesquisa que nós fizemos Com a Universidade Federal de Mato Grosso Campos de Campo Grande Professor e doutor Flávio Ariston Na década de 2007 Fizemos a pesquisa socioeconômica do município Para ver se haveria possibilidade Que é a Bocaiúva Palmeira da Paz Quando foi em 2011 A gente começamos a produzir A farinha da Bocaiúva Fizemos 10 quilos de farinha Quando é agora em 2019 Fechamos com 803 quilos de farinha de Bocaiúva E como que é fazer parte desse projeto? É coletar Entregar no projeto Bocaiúva Onde a gente A pessoa coletadora ganha 40% da produção E 60% é das famílias que trabalham Hoje nós estamos com a média de 15 a 20 famílias só coletador Que bom Seu Lourival Sim Como você escolhe as suas roupas? Como eu escolho as roupas? As pessoas A lavadeira ou a minha família Deixa tudo separado no guarda-roupa Aí eu já vou lá certo Mas agora já tem um tipo de um chip Acontece sim Acontece muitas vezes Isso já acontece conosco aqui Então isso é normal Isso é normal É normal Quero ver não Vou lá perguntas sérias Volta lá para o projeto Bocaiúva Quero saber Estou muito interessado no projeto Pode continuar Eu quero saber Qual que é o objetivo Qual que é o objetivo do projeto O objetivo do projeto Bocaiúva É gerar emprego e renda para as cidades Aqui da ONU e a Nestaça As famílias de baixa renda ou qualquer tipo de família Quais são os produtos finais do projeto? É só a farinha da Bocaiúva? Tem seus derivados Sim A farinha A polpa Aí você vai trabalhar o óleo A casca E a castanha E são de 30 a 40 Produz separado Um exemplo O óleo A gente vai começar a esmagar ele A castanha Ele dá 30 quilos por hora A gente tira A gente quebra um pouquinho Espera secar tudinho? Não, não, não Tem uma para quebra Já quebrou aquele pouquinho ali Aquela casca grossa Vai para fazer a biomassa E geração de energia E o óleo Você tira 3 tipos de Subprodutos O primeiro para comer O segundo para fazer sabão Sabonete E o último é biocombustível Sim Ah, que interessante E o bagaço dela A gente faz Barra de cereais A gente produz Cocada Pé de moleque Beijinho Sim, porque é uma fruta riquíssima E muita vitamina Ela é conhecida por Bocaiúva e Macaúva Macaúva também Isso E ela tem ômica 3, 6 e 9 Eu dei uma olhada Porque a gente chamava Quando era pequeno De chiclete, né? É, chiclete Chiclete A gente não tinha chiclete A gente tinha chiclete Você já comera a chifa dela? Não Chiclete A única coisa que eu já Um produto final Da pocaiúva Aham Que eu já comi Foi o picolé Daquele Não Tem o nilpxê Então, mas eu só comi o picolé O bolo O pão O biscoito Onde que a gente encontra Esses produtos Tem que ter contato comigo Logo logo na nossa fábrica Que estiver funcionando Já vai estar Os produtos Uau Quer fazer uma pergunta? Se tiver uma pergunta Pode fazer Não, pode fazer Pode fazer É Bom Adoro Adoro a pocaiúva É show É show É show Ó Muita força aí Para o projeto de vocês Eu tenho uma dúvida Mas aí volta lá Na questão da acessibilidade Sim Eu sou pedagoga Formada aqui No campus de Aquidauana E eu fui do núcleo De educação especial É E os maiores Os maiores debates E aqueles que a gente Mais tinha dificuldade De discutir Né Era a questão Da acessibilidade Na cidade de Aquidauana Sim Então se tivesse Uma palavra Para resumir A acessibilidade Na cidade de Aquidauana Qual seria? Entre bom Ruim Péssima Mediana Uma bosta Zero Agora ainda está regular Menos Está regular Pelo seguinte Tem alguns pontos Aqui de Aquidauana Que já está tendo A pista tátil E eu Acompanhando o gancho Da colega que falou Eu junto com a Universidade Federal Do Mato Grosso do Sul De Aquidauana O pessoal de turismo De pedagogia De administração Nós estamos fazendo trabalho Com eles Para acessibilidade A acessibilidade urbana E as trilhas Acessivas para pessoas Com deficiência Mas assim Quem quer É responsável Pela calçada O senhor sabe Porque assim Não é o estado É a pessoa que mora Na casa É o proprietário É o proprietário Então é o proprietário Que tem que tomar Essa atitude Ou não É o proprietário Eu fiquei sabendo assim Se o proprietário Não toma conta Aí a prefeitura Vem Faz e desconta Notifica E vem no PTU Não é no IPVA não Viu Leandro O Guilherme Utilidade Pública Com o Guilherme E nesse caso Parece que Nenhum dos dois Toma conta Ninguém Nenhum município É E outra coisa também Nós estamos Já fizemos A primeira caminhada Da sensibilidade Foi o ano passado Como a gente chamou Vários cegos Cadeirantes Quase Com o parecer O que nós fizemos Os alunos Do Instituto Federal Da universidade Vendaram E eu fui Um cego Guiando outro cego Uma acadêmica Pegada no meu braço Fazer o percurso Da rua Estevão Alves Correia Até 7 de setembro Até amanhã Antônio Pai de Barra Pra ver como que é O cego andar na rua A pergunta aqui Do ouvinte agora Vamos lá Dorival Como é que está A questão da Azoalha de Abrolhos É uma questão De camisão Fantástica Peraí Vou colocar de novo Vamos lá Só um pouquinho Que o senhor Dorival Ele está sem o fone Ele não é mestre do Magno Agora vai Agora vai Peraí Vai Volta aqui Peraí Agora vai Calma aí Dorival Como é que está A questão da Azoalha de Abrolhos É uma questão De camisão Fantástica E que tem reconhecimento Hoje mundial Como é que O que você tem feito Em relação a isso Pra que possa promover Essa situação Quero te parabenizar Em função do trabalho No artesanal Que você faz Em Equidão Principalmente Em Mato Grosso Você é o cara Você é um cara Que sem dúvida nenhuma Tem feito um trabalho Relevante Pra todos nós Uma demonstração De que Todos nós Somos capazes E você Essa experiência Viva Uma demonstração De que Nós Todos nós podemos Depende da vontade De cada um Agora eu vou responder A pergunta Eu já sei quem é a pessoa Que está fazendo a pergunta Quem quer Quem quer Ele tem um programa Aqui na Avenida É o Paulo Reis Pronto Sábado Das 7 Às 9 É ele mesmo Nosso ouvinte número 1 Seu Lorival Obrigadão Seu Lorival Tamo junto Seu Lorival Brinca Seu Lorival Agora eu vou responder A pergunta dele O grupo de produção A Broly Resgatando Raízes Que ele foi um dos Idealizadores Nós estamos Agora Reformulando ele Para começar A trabalhar Com várias famílias Da cidade De Equidão Na completa Dos artesanatos Que o senhor produz Quais são os artesanatos Que o senhor produz Eu trabalho Com macramê Que são cortinas Porta-Planta Tapetes E geral Mas está tudo aonde? Lá na Casa do Artesão? Está na Casa do Artesão Na Praça dos Estudantes Que essa semana Já teve a troca de diretoria Que eu faço mais parte Não sou presidente Da Casa do Artesão agora E sou só o coordenador Do Projeto Bocaiou Mas eu sou artesão Que faz parte lá Ah, mas faz parte ainda Só não é o coordenador Mas eu não sou mais O presidente da Casa do Artesão Ah, tá, entendi Seu Lorival É preciso tirar a roupa Pra fazer a massagem? Não Peraí Cuidado a pink Se ela for aí Seu Lorival Ela vai atacar o senhor Não Dá licença Agora eu vou explicar pra ela Como que vai ser feito Se é pra drenagem A senhora A senhora, senhorita Ou homem Vai ficar só de lingerie E o homem de sorda Certo? Certo O senhor faz massa de pão Seu Lorival Vai ser a mesma coisa Fazendo a pink Não, não, não Não é assim Seu Lorival Mas o Guilherme Mas o Guilherme Não usa cueca Joga a toalha A mensagem de alguém A pessoa estiver com o odor Muito forte Não Graças a Deus Até agora eu tenho sorte Nunca tive esse problema Porque os odores Vai sair tudo Na xixi E ele não pode ir lá Tem uma pergunta aqui do ouvinte Uma pergunta que ele fez Bem no começo do programa ainda Que ele queria saber aqui Sobre como foi a sua reação Quando aconteceu o acidente lá Você perdeu a visão Não A dificuldade que eu passei Não foi fácil não Não, né? Não foi fácil não A gente pra ir pra Chegar Aceitar a realidade da vida Pra poder ver como que a vida é E principalmente Uma barreira muito grande Que eu consegui enfrentar Aqui na UNA Mas graças a Deus Consegui derrubar Foi a barreira do preconceito E não é só pessoa com deficiência Todo mundo tem preconceito Todo mundo Com quase todas as pessoas É gorda É magra É de todo tipo Então Essa barreira do preconceito Só um exemplo Que eu vou dar pra vocês Aconteceu um dia Eu fui no jantar Chegamos lá Uma senhora falou assim Pega uma colher Pra aquele cego comer Aí Eu já tinha feito O curso de etiqueta Lá em Campo Grande Peguei o garfo e pato Não sei o que normalmente Minha irmã só fez Aí Depois ela voltou Cego Eu falei Dona Eu tenho um nome Por favor Que vergonha que eu passei Eu derrubei um monte De comida no prato Você não derrubou Num caroço de arroz Aí você vê Como que as pessoas são Então as pessoas já tem Aquele preconceito Com as pessoas com deficiência Mas qual o tipo mais de preconceito Que o senhor sofre Assim geralmente Além desse aí Que o senhor sofreu Tem mais outros Vários O que é mais comum Que acontece com o senhor O mais comum É muitas vezes A pessoa Você tá conversando Com a pessoa Num lugar assim E a pessoa sai E deixa você conversando Sozinho Fala E não é só comigo É com várias pessoas Mas você sabe o que é Muitas vezes A pessoa falta de sensibilidade É falta de educação mesmo É falta de sensibilidade O senhor Lourival é Que o senhor Lourival é muito educado A gente quer grosso Não, isso é normal Ô senhor Lourival Eu pesava quase 127 quilos Eu sofria bullying Me chamava de chupeta de baleia Você acredita? Mas é isso que as pessoas falam É por isso que eu tô falando Também é isso que é preconceito É preconceito Mas é chupeta de baleia Né senhor Lourival Também É porque eu sou burro O que a baleia tem a ver com isso? É Falava que eu ia rolando Pro serviço Então Queria Então Fala mais sobre o projeto Bocaiúva Lá Aí o projeto Bocaiúva Agora nós estamos desenvolvendo São vários tipos de trabalho Que a gente tá fazendo Agora na safra Que quando começa agora De setembro até fevereiro A gente vai produzir A nossa meta esse ano É ver se fecha mais ou menos De 1500 a 2000 quilos de farinha E vai gerar muito emprego Na nossa cidade Chega no final do mês Já tem os seus trocadinhos No bolso É Todo mundo quer ganhar E outra A bocaiúva não precisa estar ajudando As famílias Ela tá ajudando A preservar o meio ambiente Porque por exemplo Na lagoa comprida A gente vai fazer o replantio Da bocaiúva Pra ter Porque ela serve pra capivara Serve pra arara Serve pra tudo Então serve pra alimentação Das famílias Mas quantas famílias Peraí Só uma última pergunta Mas quantas famílias Estão nesse projeto Total? Até agora Que nós estamos atualizando Nós estamos com 28 a 30 famílias Mas tudo daqui de Iquidauana? Só daqui de Iquidauana E tem um pouco de Anastasia E outra Pra suplementar A nossa bocaiúva daqui de Iquidauana Tá vindo de Nova Andradina O ano passado Vem uma tonelada de bocaiúva O Sr. Lorival Sim O Sr. falou sobre a fábrica Onde que ela será instalada? Nós vamos instalar ela logo Nós estamos provisoriamente Na casa do artesão Ah, tá Os equipamentos todos Na universidade Que cederam todo o equipamento Nós estamos trabalhando lá Mas quem está Quem está apoiando? O FMS O FMS, né É o campo É uma parceria Vários parceiros São vários parceiros E estavam ajudando Dentro do prédio Outros dos equipamentos Do treinamento E são vários parceiros É, o Sr. Livral O Tiburcio Lava Quer saber é o último Ah, vem o Tiburcio No calor No festivo Foi desmascarado Já pode inventar O Tiburcio Lava Quer saber, Sr. Lorival Quando o Sr. namorava Não, ele fez errado aí Como que o cego namora? Essa pergunta já saiu Em várias palestras Como que o cego namora? Igual a qualquer pessoa Não, não é isso Como que o Sr. sabe se é Toma, toma Calma Calma, eu não terminei a pergunta Ele está nervondo Eu não terminei a pergunta Gaguejou, gaguejou Eu não terminei a pergunta Como que o Sr. sabe se é homem Se é mulher? Não, Sr. Livral Não é isso não, Sr. Livral Não pensei nisso não Não, Sr. Lorival Esse Ficou vermelho Eu sou tímido Ele sabe como é Essa diferença Não, calcula lá o Guile Fala, opa No meio dessa insalada Tem pipido Através do rosto Ô Sr. Lorival Sabe o que que é? A pergunta é saber Quando o Sr. namorava Saber se a namorada Era bonita ou feia Como que você fazia Se você passava a mão Através do rosto Você vai identificar E pelo charme É a diferença da pessoa É pela face da pessoa Viu? Você nem deixa eu terminar A pergunta de vocês Malvável Mas eu estou pensando Que Burcio Lopes Não faz diferença Também, Sr. Livral Não faz diferença Tem que ter um conteúdo Tem que ter um conteúdo E outra coisa Se não Leandro estava solteiro até hoje Meu Deus Meu Deus O que que foi com você? Está tudo um cavalo Aqui Hoje está mais grosso Os guinetes trocados Meu Deus Eu cheguei Já Festival de ofensa Aqui Um passando Meu Deus Você sabe Que a gente ama O importante É o que tem por dentro Leandro Uma vez dentro Sr. Lorival Como que funciona Tem que agendar Para fazer a massagem Com você Só tem que me ligar Ou só te ligar Só ligar Ou chegar lá Já tem como Se você tiver sorte De chegar lá Não tiver atendendo ninguém Porque eu não paro muito Para vir nesse programa aqui Faz uns Uns 4 ou 5 programas Eu fui convidado A gente é muito lotada Ou não? É porque eu tenho A massagem Tem outros cursos Capacitação No palestra Ele ficou só 3 de semana Para vir aqui Que não estava brincando Meu Deus do céu Depois a gente está Dando o cabine Tudo patado Até o final do programa Cai no soco Todo mundo O que foi que você está agressivo Guile? O que está acontecendo? Ele ficou nervoso Naquela hora Ele quer descontar Depois você dá um jeito Isso daí pra mim é falta Hein, meu amor Chama o cabalinho Isso aí faz quantos meses já? Pessoal, lá em casa tem 3 banheiros Tá? Meu braço direito Cabei de tirar Meu braço direito Tá bem forte Ouvi dizer que o banheiro Do meio Tá com uma Uma barriguinha já A Zulene está descolando Não O ralo está saindo Um bracinho assim Da criança É o brilho do programa Meu Deus do céu Acabou Desculpe, senhor O homem Estou educado Aqui A gente das crianças Está lá a mãozinha Pedindo cinquentão Meu Deus do céu Já aprendi O meus filhos Já aprendem nadando Já saem nadando Tainara, salva aqui Você não tem uma pergunta boa aí Uma pergunta puta A Tainara está quieta ainda O que que foi? Verdade Olá, Tainara Não, eu estou muito assustada Por quê? Isso é normal do jovem Eu sou tímido Jovem contemporâneo, né? O Guilherme de jovem não tem nada É Não, eu não tenho pergunta por hora não Eu vou pensar aqui Me tiraram as palavras O que que o senhor fala Lá nas palestras O que que o senhor conversa A gente faz mais A autoestima Superação Que é o importante A autoestima e superação E sobre sustentabilidade E também sobre Como a pessoa As famílias Ficam mais felizes Trabalharem mais tranquila Mas assim Que mais assim Tipo assim Que que você poderia dar uma palinha Mais ou menos Do que ser mais ou menos Assim Além de Você falou meio por cima Mas o que que você trabalha Nessa questão mesmo assim De Mas eu gosto mais de trabalhar Com a autoestima Autoestima? É Porque as pessoas também Têm que se valorizar O que está acontecendo muito hoje No Brasil É as famílias Por exemplo Não se reúne mais a mesa Não Para fazer o café da manhã O almoço ou a janta É uma mão no celular E outra no garfo É verdade Então Não se conversa mais Não se joga mais Palavra antigamente Conversa fora Não se senta na frente da casa Para bater um papo É verdade Antes o pessoal Antes pelo menos Quando eu era mais assim Mais novo assim O pessoal sentava muito Na frente de casa Para tomar tereré É verdade Poucos lugares agora Jogava bola na rua Que nem eu fiz aquele dia Pouco né Não vê mais criança Tomar tereré também E outra também As crianças A família Hoje tem que ser mais família Gente É Por que que está acontecendo Muitas pessoas Com depressão Com tristeza Com ansiedade Por causa disso Que as pessoas Não pensam mais em valorizar A gente tem que valorizar A nossa vida Se recuperar Aproveitar tudo Que a gente tem Para ser tudo de bom Para ser aproveitado É verdade Mas assim Vamos lá Vamos para algumas perguntas Aqui Eu ia perguntar Agora deu um branco Agora do canal É que eu esqueci De ligar a câmera Que minha aqui Para fazer edição O pessoal que O pessoal que Que segue nós aqui Tem o pessoal Da página também Leandertal Vocês estão aí na live Tem a página também Depois vocês vão lá Procura Porque é tudo gravadinho O vídeo do Solar of the Vai estar gravado Tudo bonitinho aqui A gente vai colocar A edição bonitinha Para poder assistir Várias vezes Quando vocês quiserem Isso aí É importante Vamos lá Vamos perguntar mais coisas Não tem problema Pode fazer a pergunta Não É que Vamos dar uma olhada aqui Está com medo Eu já tomei Já tomei Uma Dampin Você não vai no céu Mas você não vai no céu Eu esqueço Meu Deus É Eu não vou mesmo Tanto que eu fiz E peguei Capivara Velha Quando morrer vai direto Para o céu Mas voltando aqui Para o assunto Vamos ver aqui Uma top aqui Você tinha uma pergunta Não Aquela pergunta Seu Lourival Desculpa Posso fazer uma pergunta Discreta Já vou pedir desculpa Não Pode fazer Desculpa por qualquer coisa Desculpa com a coisa É o povo língua preta Nunca mais seu Lourival volta Pode sim O pessoal mandou aqui Para mim Que ninguém tem coragem O único que tem coragem De fazer essa pergunta É eu Como que o O deficiente de visual Consegue limpar A bunda Seu Lourival Isso que me mandaram Para mim Mas é Escuta É normal Viu seus língua preta Por isso Ó Por isso que a gente tem A AVD Que é atividades diárias Onde a gente aprende A fazer a higiene pessoal Tomar banho Fazer barba Por exemplo As mulheres se cuidar Na época dos meses dela Tudo normal Tudo normal Se por exemplo As mulheres se pintar Na frente do espelho Por causa do reflexo Do espelho Pensa que ela está olhando Mas ela está fazendo maquiagem Então é normal Isso aí é normal Ô senhor Lourival A gente Tipo assim Considerado normal Assim que a gente enxerga Com todo respeito A gente já Homem A gente já Quando vai mijar A gente já mija na tampa do vaso E isso acontece com o senhor Você tem que prestar Você tem que prestar bem atenção Um buracão tão largo Daquele ali Não vai conseguir acertar Ou é muito pequeno Né seu Lourival Ou é muito pequeno Se Lourival Mija no pé Dependendo do horário Quando a gente acorda Não tem como não É só sentado Fazendo isso que é Fazendo umas paradas Muito doidas Dependendo da noite Ah, eu molhei muito pé Já entrou em algum apuro Seu Lourival Alguém já Tipo assim Já entrou em uma Alguém já Aconteceu em alguma situação Muito inusitada Com o senhor Que você entrou em um apuro Já Conta aí pra nós Já Nós gostamos de saber A gente estava com um problema estomacal E você não tinha onde correr De onde correr E aí eu pedi pra Pra ir ao teu sanitário E aí o que aconteceu Teve que A pessoa que estava comigo Teve que me acompanhar até lá E aí já Já o bicho pega né É complicado É complicado Mas não era conhecido o seu não Era uma pessoa estranha Não, voluntária Voluntária? Mas por que Mas por que É uma pergunta Aprofundando Pode aprofundar Mas assim Mas por que Ele foi acompanhou Até lá dentro Não, porque A pessoa estava junto comigo Fazia pouco tempo Estava trabalhando comigo E aí porque Eu precisava da ajuda Que eu não conhecia o local Ah tá Ele te levou Mas até a porta só Até a porta só É isso que eu falei Não, é porque Eu entendi rápido Olha a mentalidade Leandro do céu Malvado Eu entendi que ele entrou também No banheiro Ficou na porta ali Esperando Você acha que o cara Ia ficar assistindo Seu Lourival fazer o doido Leandro Você tá doido? Não, não Eu desculpa Não, isso é normal Não, isso é normal Isso é normal Fica tranquilo Não é que eu entendi Tipo assim Ele entrou junto Entrou junto No corredor Chegou lá na porta Do banheiro esperando Ah, entendi Entendi E a gente tem que se virar E aprender Por isso que a gente tem Na instituição Você aprende de tudo Você tem que saber Se virar sozinho Nesse negócio De você ficar Toda a vida dependendo De família Não Você tem que Quebrar a cara mesmo Tá certo Seu Lourival Já aconteceu De você ir no toalete Ou melhor No banheiro Sim E não ter papel E não ter ninguém em casa Pra pedir o papel Não Ah, isso acontece Você tem que dar Um jeito de brasileiro Ah, é E o Eric vai falar Você sai correndo Até achar outro Não Você tem que dar Um jeito de brasileiro Aí eu não falo Não Você tem que dar Um jeito de brasileiro Só que a gente não fala O que que é Você tem que dar Um jeito de brasileiro Ah, o meu amigo Tiburislavo Ele já passou Meia, camisa Porque ele tava sem Se eu tô em casa Eu tomo banho Já vou no banheiro Ah, tá sem papel Eu já tomo banho Tão falando aqui Que tá usando a boca e uva A boca e uva É por isso que Fica entupido o ralo Né, Renan É por isso Socorro Pensa dessa Sai do banheiro Não vai tomar banho Sem passar nada Vai entupir o ralo Ô, seu Lourival O senhor falou Que com oito anos Sim Quando foi fazer Fez a operação Perdeu a visão lá Né É Quando o senhor Perdeu a visão O senhor aceitou Assim de começo Quando eu recebi A notícia Olha, não foi fácil Acertei Como foi Esse processo Foi difícil aceitar Porque você ficava Você tava acostumado De enxergar um pouco De claridade E você perdeu a visão Meu filho Não é fácil não Não foi fácil não Mas consegui superar Não precisei de psicólogo Nem nada Com a ajuda muito Da família Consegui superá-lo Ok Que não Não é fácil Não é fácil não Eu falo pras pessoas Muitas vezes As pessoas reclamam Com qualquer probleminha Que tem Aí Eu falo Gente Para e pensa Quantas pessoas Que sofrem mais Do que vocês É verdade Sempre tem Sempre tem Quando a gente pensa E outra coisa Que eu fico muito revoltado É a seguinte A pessoa reclama Pela comida Que não gosta Pela roupa Que não gosta de vestir E quantas pessoas Que tem vontade De ter uma comida Para não comer Para comer E não tem Tem vontade De ter uma roupa Para vestir E não tem É verdade É isso que eu falo Para e pensa um pouquinho Sabe as palavras É verdade Mas é Ó Vai fazer um ano Que eu passei mal Que eu quase fui Batei Vai morrer Deixa eu falar Todo programa Tem que falar Aí É isso É isso Aí por isso Que eu sou um cara Alegre Brinco direto Porque Não fico triste Porque eu quase morri É por isso que eu falo Para vocês Esse programa De vocês Não estou jogando confete Mas vocês estão trazendo O novo ânimo Para a pessoa Para o jovem Por quê? Tem que ser alegria Não você ficar com o cara Fechada Não o jovem A turma tem o medo Que o jovem Faz bagunça Faz quebra Não gente O jovem é que nem vocês Estão se divertindo Alegremente Conversando Batendo papo E colocando em cada cabeça De cada um Uma sementinha Que vai trazer um futuro Mais próximo Por quê? Acaba com aquela suspensão De ir para coisas mal Para droga Para todos os Caminhos mal Então vocês estão fazendo Um trabalho muito sério Certo E assim A tristeza Quando você levantar o dia Você está com dor Ah estou feliz O dia é maravilhoso Você passa o dia Todo contente Se você chegar de mal No seu local de trabalho Você deixa as pessoas Tudo contaminadas É verdade Graças a Deus Não tem esse problema O senhor também diz Que o senhor também mexe Também na parte de depressão Também O senhor trabalha Sim Como que é o projeto O senhor trabalha A depressão A gente trabalha Conversando com a pessoa Você tem que pegar Autoconfiança E tirar aqueles mitos Nervosos deles Então você Deixa a pessoa Conversar 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 Aí você vai Achar O denominador Do trabalho dele Que está acontecendo Mas o senhor Teve alguma preparação Fiz o curso Que explica bem isso aí Fiz o curso Nesse curso de massoterapia A gente aprende tudo O senhor tem algum projeto Novo Que o senhor pretende Fazer esse ano Alguma coisa assim Por enquanto No dia que eu tiver O projeto Pronto Eu trato pra vocês Aqui em primeira mão Opa Obrigado Seu Larival Obrigado Exclusividade Aqui no Leandertal Show Projeto do Seu Larival Se Deus quiser Vou trazer pra vocês Verem Vamos divulgar E outra também Vai ser bom Sabe por quê Nós vamos trabalhar Com gente Com família Com cabeça Aê Viu Leandre Você vai estar Cabeça Mas o senhor Tem alguma Alguma história De superação Assim De alguém Que o senhor Conseguiu Assim Tirar esse Já Já tive várias pessoas Já tive Pessoas que conseguiu Recuperar Sair do vício Que estava Hoje São família Que estão vivendo Felizes Estava naquela Da pior mesmo Através de conversa Bate-papo Hoje São pai De família Ai que bom Então Isso aí Pra mim foi a coisa Mais gratificante Que eu tive Na minha vida Porque eu acho O vício Não tem preço Que pague O vício É a pior coisa Que tem no mundo É verdade Eu tive o meu vício É verdade Vai fazer um ano Que eu parei de beber Seu Larival Seu Larival Fiquei 16 anos Tomando mel Comecei com a skin E parei com a nova skin Não Mas acontece o seguinte Graças a Deus Você parou Mais um ano A gente vai fazer Mas assim Uma pergunta Parece que está Eu não sei Não sei se é impressão minha Se está acontecendo Mas dá a impressão Que está aumentando O número de pessoas Com depressão Toda vez mais Você já sentiu Essa diferença Eu já senti Esse aumento Muito grande Porque as pessoas Eles não A globalização Está muito grande E eles não estão Acompanhando o ritmo Então é muita preocupação E as pessoas filtram muito Problemas de outras pessoas E isso que está acontecendo Com as pessoas Mas está aumentando Está aumentando E a gente o que tem que fazer É trabalhar e conversar Gente, para um pouquinho Conversa com o seu amigo Do lado Coisa de 5, 6 minutos Já fez a diferença Vai ter nada É porque realmente E tem um fator também aí As pessoas estão interagindo O tempo todo Nas redes sociais Esquecendo até De dar bom dia Sim Anda na rua Anda Com a cara fechada Com a cara fechada Com a cara no celular Assim E esquece de olhar Para o lado Esquece de ver Quem está presente Eu vejo assim também A pessoa cuida muito A vida das outras Nas redes sociais Não é verdade A pessoa está lá na praia Bonita Estou aqui Ralando Trabalhando Odei meu serviço A pessoa sabe mais A vida do influência Que está lá Do que a vida própria Nossa aqui Exato Tem que viver aqui E outra Olha Nós temos tantas coisas Para apreciar Eu falo para as pessoas Muito bem Eu vejo as belezas Com os olhos do coração Quanta riqueza Nós temos aqui Nesse nosso Brasil Para que a gente ir para fora Vamos aproveitar primeiro Aqui Vamos valorizar O que nós temos Aqui no nosso Brasil Sim Uma pergunta Uma pergunta aqui Do Décio Mais um Ele participa aqui Com o nosso Pergunta para ele O que ele fala O que você pode falar Para as pessoas Para superar As pessoas que tem visão As pessoas que tem visão Ele está colocando Não é que não tem Para superação O que o senhor fala Para superar Eu falo para superar É levantar o alto astral E se tem problema de visão Entra em contato comigo Que eu faço encaminhamento Não, mas Para a pessoa que enxerga Para a pessoa que enxerga Não, espera aí Para a pessoa que enxerga É ele parar um pouco E olhar para dentro dele mesmo Para ver a beleza que ele tem E não está sabendo explorar Isso é verdade, né? Todo mundo pode nascer Um guile que está dentro Não, obrigada De boa, de boa Vamos fazer as últimas perguntas Aqui Para a gente Não falta mais uns 5 minutos Para a gente encerrar Aqui O senhor O senhor faz as capacitação Tudo, né? O senhor pensa em fazer Um ensino superior? Sim Eu se quiser Eu se quiser Não, eu estava pensando Em fazer fisioterapia Mas só que fisioterapia Tem que deslocar Para Campo Grande Ah, isso que eu ia falar O que eu vou tentar fazer aqui É administração Mas tem tudo aqui O auxílio Para ter aqui Tudinho? Não, é fácil O mais difícil É a gente querer Fazer o estudo Porque a universidade Ela está preparada Ela está preparada? O instituto A universidade Ela está preparada Mas aqui tem Pessoas assim Não Pessoas normais Eu vou enfrentar Com a cara e coragem Como já enfrentei Que quando eu fui alfabetizado Em Campo Grande Fui na escola De fora do ensino regular Tinha 45 alunos Que enxergavam Saiu de cego No meio E consegui superar tudinho Vim para aqui da aula Também comecei a estudar Tinha 30 e poucos alunos Que enxergavam Saiu de cego O que importa da gente A gente tem que ir lá Lutar Você não pode desanimar É verdade No primeiro obstáculo Que aparece Eu tenho um pensamento assim Tem um morro na sua frente Se você não consegue Ultrapassar isso Você vai de um lado Você não consegue Você vai do outro Você não consegue Você pula por cima E vai embora E o outro Você sempre tem que sonhar alto Você nunca pode sonhar baixo Por exemplo Se alguém tiver interesse O senhor falou Que ensina também braile Se a pessoa tiver interesse Ela só ir lá procurar o senhor Entra em contato comigo Só entra em contato No meu telefone E aí a gente pode Marcar um local E ensinar o braile André Passou o número Para você É 3977443 Vamos lá Repete aí Devagarinho O pessoal escutar 39774483 Ó Você que tiver alguém aí Que queira aprender braile Que Que mais Que o senhor ensina também A pessoa Se eu tiver tempo Eu posso ensinar Até artesanato também Ó Se tiver tempo também Também posso resgatar As pessoas Para Trabalhar Interagindo na boca e uva Aí também Melhorar a autoestima Também da pessoa E para melhorar A autoestima das pessoas Porque hoje Mede vazia Você já sabe Que é a oficina do diálogo Exatamente E mentição E incorpulsão É O senhor aceitaria O guirinho lá do lado O senhor Lógico Para mim não tem restrição De ninguém Não viu Não tem restrição Ele vai para o céu Você não Quereta Eita Meu Deus Meu Deus do céu Lava a mão com álcool Para passar a mão Agora fiquei vermelho De novo Vamos mandar Vamos fazer as últimas Perguntas aqui Para encerrar Saiu aqui Só um pouquinho Saiu aqui Uma mensagem Dizendo assim Gui não vai para o céu Nunca Não entendi Por que será Quem que mandou A Tiburça Tiburça eu te pego Eu te encontro na BR O passaporte dele Já está carimbado Para descer Mais uma pergunta Ainda bem que vai o Leandertal Show junto comigo Não querem sozinhos não Rapaz A gente é uma família Caiu Cai todos Ninguém solta a mão de ninguém Não pega a mão Vou levar até a gregada hoje Ninguém solta a mão de ninguém Todo mundo te tobolando Vou falar uma coisa Se o inferno fosse ruim Se o inferno fosse ruim Pomba Gira Eu não vinha rindo PPO PPA PPO PPA Mais uma pergunta Amarrado Do Décio Hoje o cego pode aposentar É difícil ou é mais fácil Para o cego aposentar É a mesma coisa Pode aposentar Normal Pela luz E pelo tempo de trabalho Mas é mais fácil Mudou Não A mesma coisa Por exemplo Tempo de serviço Do recolhimento do INSS Ou pelo benefício continuado O alto médico Essa é a pergunta Do Décio Ele perguntou Não sei se ele está querendo aposentar Já Então vamos lá Vamos encerrar a nossa entrevista Então com o senhor Olival Vamos agradecer ele Uma coisa que eu quero agradecer A disposição De ter O senhor também ter largado As coisas lá Para vir aqui Escutar a besteira Do pessoal aqui Por que você está olhando para mim? Desculpa Por que você está olhando para mim? Olhando para o Diburso Lá fora Diburso Dixão Senhor Olival Muito obrigado Desculpa a brincadeira Sem graça Viu? O senhor é muito simpático Eu quero agradecer a vocês A oportunidade de vocês Me deram para falar um pouco Da minha vida E do meu trabalho E parabenizar você Toda a equipe da bancada Por esse trabalho maravilhoso Jovem Continue sempre assim Mostrando para as pessoas Que o jovem também tem vez Que vocês estão fazendo Um trabalho maravilhoso Não liguem com as críticas Que aparecem Porque as críticas Muitas vezes Ajudam a pessoa A subir mais na vida E que Deus abençoe você E toda a sua equipe de trabalho E muito obrigado Precisando Eu estando Tendo tempo Eu venho participar com você E o lançamento De um novo projeto de 2020 Eu venho falar com você Obrigado Senhor Olival Eu queria falar aqui Que o Senhor Olival Oi Segurei a língua aqui O que você ia falar A patroia ia me mandar embora Agora O que você ia falar É o Senhor Olival Meu Deus Não Não O Senhor Olival O Senhor é um homem É um exemplo Para a gente